oi galerinha oi 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 gente oi gente oi oi é então oi 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 vai esconder escolhi aqui então a gente até chegou eu acho que não mudou nada, hein? vem nossa ele mudou mesmo que legal agora vamos para todos os lugares cadê? já saiu? sim agora vamos escolher outro lugar eu vou Nesse prédio aqui, não tem nem o que A gente fez um tipo o cachorro Nossa, e aqui? Agora aqui, esse negócio é o que é, não é? É, eu fui no último Não é o último, não é o último Vou te cair É a praia aqui Outro lugar Eu vou escolher essa coroa aqui Eu fui na coroa Tá, eu acho que a gente chegou, vamos É a coroa Ah, é aqui Acabamos E gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa o like Se você está vendo o canal, ativa o sininho e as notificações Para não perder nenhum vídeo novo E se você não, então Comece o vídeo, espero que vocês tenham gostado Tchau Tchau